Olá amiguinhos, aqui quem fala é o João do canal Encanador Chapado e assim, hoje eu vou trazer para vocês aqui as notícias que foram lançadas aí, uma página gigante do Goals, tá? Se você quiser ver aí as informações inteiras em inglês, estão aí embaixo na descrição, só que como parece que é um, agora virou um padrão em revelações e jogos de futebol, uma das coisas mais importantes que a gente gosta, não tem, que é... Gameplay ou qualquer imagem do jogo Mas sabe aonde você vai conseguir ver pessoas jogando futebol? É lá no aplicativo do OneFootball, porque todo mundo sabe aí que agora em abril começa o Brasileirão, é isso aí E o OneFootball agora está com parceria com diversos times do Brasileirão e você vai poder acompanhar lá todas as notícias e resultados em tempo real do Brasileirão, direto no seu celular e de graça E ainda, quando acabarem as partidas, ainda você vai poder assistir os melhores momentos dos jogos, direto no seu celular Então você está esperando o que, meu querido? Vai lá no link que está aí na descrição e também no primeiro comentário fixado e baixa OneFootball no seu celular iOS ou Android de graça Corre lá, não perde tempo que o Brasileirão já está começando Mas é aí, pessoal, vamos lá, estamos aqui, vocês estão vendo a página do Goals, como eu falei, o link está aí na descrição para vocês darem uma olhada para vocês mesmos Porque tem muita coisa, eu não vou conseguir falar de tudo, tá? Eu vou falar dos principais tópicos aqui que apareceu Mas assim, não tem gameplay, essas coisas eu falei ali só para tirar um sarro no começo Mas é o bagulho é o seguinte, eu entendo isso porque me parece que o jogo ainda está no, tipo, ultra mega inicial ainda Ele está muito atrás ainda do UFL, por exemplo, né? O UFL a gente já tem várias imagens e tal O Goals parece que nem começaram a fazer as imagens ainda É isso que dá a entender aqui pelas coisas que eles até vão falar aqui Então o que me parece é que isso aqui é como se fosse um esqueleto O que eles acham que vai ter no jogo, quais são as pretensões dele ao fazer esse jogo Só que pelo visto eles devem estar no início, assim, bem início da fase de planejamento do jogo Tanto que no final dessa tela aqui, né? Dessa tela de apresentação deles Tem lá um negócio dizendo que eles estão contratando ainda gente para trabalhar com eles Então imagino que deva ser realmente assim, muito no começo ainda do processo de produção do jogo Porque esse jogo vai demorar um tempinho para sair, eu não lembro se tem data já do Goals Não sei se é 2023, alguma coisa assim Mas eu sei que mesmo que seja 2023, o jogo ainda está em estados bem iniciais de desenvolvimento Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui agora nas partes que eu achei mais legais E que assim, como é só texto que a gente está vendo, como é só fala Não pode dizer se vai ser legal ou não, né? Porque a gente sabe que falar é fácil, o difícil é fazer Então assim, eu vou separei aqui umas partes mais importantes É que a gente pode ler que assim, se forem realmente cumpridas vai ser muito legal ou também muito bosta A gente já começa aqui com uma coisa que eu não sei, eu acho meio bosta E é uma coisa que está realmente começando muito a ter no mundo dos games Que é isso aqui, ele está dizendo ali, nesse segundo parágrafo ali Que Goals é um videogame AAA, free to play, tal, de futebol Que ele vai ser focado no modo competitivo Que ele não vai tentar trazer o modo competitivo mais justo possível, tal Só que uma coisa que eles falam também nesse parágrafo é que a gente vai ser Quem jogar o Goals, né? Vai ser dono das suas, como se fosse das suas cartinhas Eles usam aqui assets, né? Que eu acho que não vai ser cartinha igual a gente tem no FIFA, tal Mas vai ser alguma coisa diferente, eu não sei o que que é Mas você vai ter como, é, é, ter a aparência do jogador, o jogador diferente, tal E você vai ser dono disso E eles dizem aí embaixo que você vai ter um marketplace, né? Ou seja, um mercado, pra você poder vender essas cartas por dinheiro real, cara Então assim, isso é uma coisa que está sendo comum agora nos jogos, né? Eles chamam de, é, é, do NFT, né? NFT dentro dos jogos Eu acho isso uma porcaria completa Uma coisa que destrói, é, 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 é uma discussão mais completa Mas eu acho uma bosta isso E o que que isso aqui me preocupa num jogo de futebol, tá? A primeira coisa que um jogo de futebol é pra quê? É pra divertir, tá? É isso que a gente joga, né? Você joga pra se divertir, eu jogo pra me divertir A maioria do pessoal joga pra se divertir Talvez os pro players joguem pra ganhar dinheiro Porque eles tem que, é isso o trabalho deles Mas a maioria da galera joga pra se divertir E esse é o foco E a gente percebe que os melhores jogos de futebol que a gente teve Foram focados em quê? Em divertir o seu consumidor Então o que acontece? Quando você transforma um jogo Que você consegue ganhar dinheiro com esse jogo O que acontece? Você vai fazer com que qualquer pessoa possa ter lá uma cartinha E ela possa vender no mercado dessa cartinha O que você vai transformar nesse jogo? Você vai transformar num, é, é, um ponto de atenção Pra galera que quiser só farmar dinheiro O cara vai começar a fazer Igual a gente tinha quem é mais antigo aí Jogava World of Warcraft Ou até mais antigo Mu Ou vários outros jogos MMO antigamente aí Tá ligado que a galera quando começou a vender É, é, moeda Gold Ou, é, é, itens tal No mercado online Quando começou isso Principalmente no World of Warcraft Acho que teve uma coisa muito grande disso no World of Warcraft Aconteceu uma coisa horrorosa Que a galera começou a botar o quê? Um monte de bot dentro do jogo Pro bot ficar lá farmando o negócio Começou a colocar Preços exorbitantes nos itens E quem jogava normalmente Não tinha como chegar ao acesso a esses itens Então ele acabava desestruturando completamente o mercado E até quem jogou FIFA mais recentemente Ultimate Team Também passou por isso Naquela época da venda de coins Que a venda de coins era algo assim Muito absurdo e muito forte E o que acontecia É, como não tinha ainda esse negócio da EA lá De limitar o preço dos jogadores, né O price range e tal O que acontecia é que os jogadores ficavam assim Preços exorbitantes E quem não comprasse coins Não conseguia comprar os jogadores às vezes Bem bostas assim, né E você tinha realmente que Uma desestabilização completa do mercado dentro do jogo E você fazendo isso E colocando agora pra galera conseguir Dinheiro real Assim, de um jeito muito fácil Que o jogo te provém Essa habilidade Essa coisa muito facilmente, cara Eu não sei não, cara Eu não... Pelas experiências passadas Talvez eles consigam fazer isso de um jeito bom Não sei, né Sempre existe uma chance de fazer isso de um jeito bem feito Mas eu não sei, eu não gosto da ideia Eu acho a ideia ruim pra mim O videogame é pra se divertir E não pra ganhar dinheiro em cima dele E, assim As outras experiências que a gente tem no mundo dos games Com jogos que fazem esse tipo de coisa Na verdade a maioria dos jogos não fazia isso O World of Warcraft que eu tenho Eles não deixavam você vender isso Era tudo mercado paralelo Então, sempre deu merda Sempre a comunidade vai pegar A comunidade que vem e começa a farmar isso aí Vai vir, vai farmar É uma oportunidade de ganhar dinheiro A galera vai vir e vai destruir o mercado Pra quem quer jogar o jogo normalmente Então isso aqui pra mim É uma bandeira vermelha gigante aqui no Goals Que me mostra que talvez esse jogo seja Não seja pra mim E seja um completo fracasso nesse sistema de mercado Porque pra quem quer jogar normalmente, né Às vezes pra quem quer ganhar dinheiro é muito bom Você vai ganhar muito dinheiro com o Goals Mas pra quem quer só jogar pra se divertir Que é o meu caso E é o caso da maioria de vocês aqui assistindo esse vídeo Isso aqui pra mim é muito estranho E eu não gosto nada disso Segunda parte aqui Uma coisa muito importante na minha opinião É gameplay E se você ler esse texto gigante aqui Que eles tem aqui, três parágrafos Não é gigante, né Três parágrafos é coisa pouca Mas brasileiro não lê muito, né Eu também não Então, é... Isso é pouco pra gente É muito pra gente Mas tá dizendo aqui o quê? Ele tá dizendo o seguinte, tá? Que o Goals vai ser um jogo Fast-paced Do que é fast-paced Que é rápido De gameplay rápida É isso que eles querem focar E ele diz aqui nesse textinho também Que assim Ah, jogos de realismo de futebol, né Que focam no realismo Tem um problema Porque eles ficam mais Com uma resposta pior Na hora dos comandos Às vezes você tem que esperar As animações que são muito realistas E tal Então, o nosso foco É o que eles estão dizendo aqui Não vai ser no realismo O nosso foco Vai ser na gameplay Mais responsiva possível E aí assim, cara De novo Pode ser que seja legal Pode ser que seja um jogo Totalmente arcade E eles façam um jogo divertido arcade Não vou dizer aqui Que isso não pode acontecer, né, cara Mas Vocês sabem como, né O meu canal hoje em dia É conhecido como O encanador realista, né É só isso que eu boto No título dos vídeos Então, mano Assim Não, me parece Só por esses três parágrafos aqui Me parece que não vai ser Um jogo pra mim, tá Vai ser um jogo realmente Focado no esquema Fifesco que vocês estão vendo ali, né Que é o cara passando a perna Um pra dentro do outro Talvez eles não façam isso, né Talvez a perna não passe Uma por dentro da outra Mas Não vai ser um jogo Focado no realismo Não vai ser um jogo Focado em te dar Uma experiência Experiência de futebol Mais próxima A experiência que você tem Jogando bola Parece que vai ser um jogo Que vai tentar Pegar um bagulho Ó, o esporte e a futebol A gente vai tentar fazer Um jogo de videogame Em cima disso, né Como se fosse o Mario Strikers Da vida aí, sabe Jogar futebol do Mario Que simula um partido de futebol Mas Do jeito livre, né Você tem que chutar a bola Tem que dar passe Tem a bola Tem que chutar no gol Tem o goleiro O goleiro defende Só o goleiro pode pegar com a mão Tem faltas coisas Tem todas aquelas regras do futebol Mas Quem conhece o futebol E olha, olha e fala É, não é muito bem assim Que o futebol funciona, né Então Me parece que esse vai ser O foco do Goals E eles ainda dizem que O foco e a mentalidade deles É multiplayer, tá Que o foco deles é multiplayer Que esse é o foco deles Eles não Vou colocar tantos recursos Em outros modos Que o foco total deles Vai ser no multiplayer E assim Uma coisa legal Que eles dizem Que eles querem minimizar O lag, a latência E o delay dos botões O que é um problema bem grande Realmente hoje em dia Nos jogos de futebol Tanto no FIFA Quanto no PES Né E futebol Então esse é um foco Bem grande dele Que vai ser isso E eles também estão focando Em fazer cross-plataform O que é muito legal também Sempre bom A gente ter aí Cross-plataform Em todos os joguinhos Pra quem não sabe O que é cross-plataform É quando você consegue jogar Entre o PC O Xbox E o Play Tudo junto, tá Quem tá no PC Consegue jogar contra quem tá no Play Quem tá no Play Consegue jogar contra quem tá no Xbox Quem tá no Xbox Consegue jogar contra quem tá no PC Tá ligado Esse tipo de coisa Então legal isso Mas Como eu falei Gameplay Fast-paced Né, cara Rápida E sem foco no realismo Não é o que eu quero Tá fudido E ó Uma parada aqui Que assim É legal E ao mesmo tempo Também é preocupante É que eles vão introduzir Um sistema aqui ó Unique Players Tá, cara Que eles introduzem Uma nova mecânica Chamada DNA Tá, eles vão chamar de DNA Que é o seguinte Todas as cartinhas do jogo Vão ter um Esse DNA Que vai ser um novo Uma nova mecânica Aleatória O que que isso quer dizer? Digamos que a gente tenha Vou usar o FIFA aqui Pra explicar Tá mais fácil Mas vamos lá A gente Eu abro um pack no FIFA E eu tiro o Messi Você abre um pack no FIFA E você tira o Messi No FIFA Os dois Messi São iguais Idênticos, né? No Goals Não Eles não vão ser idênticos Porque eles vão ter Esse atributo de DNA Que vai ser diferente E o que é o atributo de DNA O atributo de DNA É o quanto que esse jogador Consegue evoluir Tá? Então assim Um jogador que tem menos DNA Vai evoluir menos Um jogador que tem mais DNA Vai evoluir mais De acordo com as partidas Então É um sistema que é bem legal Eu acho Pô, legal É o meu Messi Ele é Ele consegue evoluir mais O Messi daquele cara Consegue evoluir menos Isso faz com que tenha Uma procura maior Cada cartinha realmente Seja única, né? Isso é bem legal É até um sistema Que quem joga Pokémon aí No Pokémon já tem isso, tá? Cada Pokémon que você tira Que você captura Na selva Ou ganha em ovo lá Ele tem um tipo de Eu não lembro o nome agora Do sistema Mas ele tem como se fosse Um DNA mesmo E ele pode evoluir Mais em ataque Outro pode evoluir Mais em ataque mágico Não sei o que Sabe? Ele tem atributos diferentes Que ele pode ir evoluindo Conforme ele sobe de level E é basicamente Esse sistema que eles vão colocar aqui É uma ideia muito boa Mas como eu falei antes Como é um jogo que tá Focando bastante Nessa monetização Do mercado deles, cara É um sistema Que também vai fazer Com que Tipo Realmente Seja muito Esse negócio de DNA Vai fazer com que As cartinhas realmente Tenham um preço Mais desorbitante E vai fazer aquele negócio De que eu falei De a galera vir Pra farmar Farmar E encontrar os caras Com melhores DNA E começar a vender A preços desorbitantes Tá ligado? Então vai ser um negócio Que Eu acho a ideia muito boa Mas eu não sei Se eles vão usar Do jeito que Seria divertido No quesito gameplay Né, cara? Parece que vai ser utilizado Realmente Tomara que não, né? Mas parece que A galera que vier Pra se aproveitar Do gozo Do jeito que eles estão Fazendo o jogo Vai ter bastante espaço Pra ganhar muito dinheiro Com isso aí É mesmo, né? Outra coisa legal também Aqui Que essa parte É de dinheiro Mas eu acho interessante também Que o que eles estão dizendo aqui Que o usuário Né, os jogadores Vão poder gerar conteúdo Pro jogo, né? Então o que que acontece? Você vai poder Criar os seus próprios estádios Tá? Os seus próprios Backgrounds Lá Uma proposta de arte Lá pro gozo E se for uma proposta Que eles aceitem Você vai receber royalties Em cima de cada venda Que for feita aí Da sua arte E da sua Da sua arte Que for utilizada no gozo Eu acho isso Uma ideia bem legal, tá? É um negócio de ganhar dinheiro Mas é um negócio De ganhar dinheiro Que qualquer um pode fazer ali E você pode Né Ah, o cara virou O criador de uniformes Pro gozo, tá ligado? Tem uma galera aí Quem acompanha mais tempo aí A comunidade de jogos de futebol Sabe que tem uma galera aí Que é focada pra caralho Em fazer face de jogador Em fazer estádio e tal E a maioria dessa galera Não ganha porra nenhuma, né, cara? Os caras só trabalham de graça aí Por amor e paixão ao jogo E agora essa galera tem Um lugar aqui Se isso funcionar direito, né? Pra pelo menos ganhar Um dinheirinho a mais aí Pelo esse trabalho que eles têm, né, cara? Então Uma puta ideia Achei bem legal E tomara que seja usada De um jeito bom, né, cara? Vai ser difícil Mas então é isso, pessoal Pode ver aqui que na última imagem É apply for open positions, né? Que quer dizer que pra você Aplicar para posições de Para o trabalho lá Pra trabalhar na empresa, né? E a gente pode ver aqui Que se esse for o time inteiro deles É um time minúsculo, né? Porque, tipo Tem um cachorro aqui E o cachorro a gente sabe Que ele não tem O polegar opositor Então pra usar no teclado Ele é meio complicado, né, cara? É meio difícil de digitar Então ele não vai ser um bom programador Mas é um time pequeno Pra um jogo de futebol, tá ligado? Então, é... É aquilo que eu falei O jogo ainda Tá muito no começo Do desenvolvimento Então, tudo que a gente Tá ouvindo e lendo aqui, né? Tudo que eu li pra vocês aí A gente tem que Se contentar E não ficar Nem tão puto Nem tão feliz Porque são apenas Palavras jogadas ao vento Na minha opinião, tá ligado? Eles tão prometendo isso Mas prometer Qualquer um pode prometer Qualquer coisa Mas vamos ficar de olho Na minha visão geral Não me parece ser algo Que vai ser pra mim Não me parece ser um jogo Que vai ser pro meu estilo De gameplay Que eu gosto E tal E me parece ser Esse negócio de De blockchain Aquilo que eu falei pra vocês Né, cara? Um negócio que Realmente Me parece que o jogo De futebol Tá sendo pensado Como segunda parte Né, não me parece Que o jogo De futebol É o principal foco Aqui do Goals Mas A gente vai ter que esperar E no futuro só A gente vai ter certeza Se isso é assim Ou não Mas por enquanto Tá aí Esse é o Goals Né, é Pra mim Tipo 60% ruim 40% bom Chato pra caralho Por isso Mas então é isso aí pessoal Se você gostou Desse vídeo Não esquece de deixar Aquele monte de joinha Pra ajudar aqui na divulgação Também deixa aí nos comentários O que eu esqueci de falar Ou informações essas Que vocês tenham aqui Sobre o Goals E também não esquece aí De deixar aquele botão De inscrição ali Clica nele Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa pra você receber Todas as notificações E também vira Membro do canal Pra me ajudar A não falir aqui no YouTube Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais!